Eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos em relação a essa fala do Sr. Jorge Godinho, fala que ocorreu em 2017. O Sr. Jorge Godinho é o presidente da Federação Espírita Brasileira. Vejamos o que ele nos fala em relação ao movimento espírita brasileiro. Num dado momento, ele faz referência a uma comunicação de Allan Kardec. Essa referência me chamou a atenção, eu não conhecia a existência dessa mensagem, fui atrás de lê-la, algo me chamou a atenção, eu quero compartilhar com vocês aqui. Vejamos o que ele diz, eu tenho alguns comentários para fazer em relação a toda a fala. Olha só. E no entorno vai para sempre poucos. Isso precisa de uma coordenação, precisa de uma orientação. Por isso que nós falamos de unificar, não de uniformizar. Cada casa, ela tem a sua peculiaridade, tem a sua necessidade. O que nos unifica é que todos nós estudamos, divulgamos e iniciamos a proteína espírita. As necessidades nossas precisam se enxergar a esse conselho federativo. Quem as leva? A casa espírita que sente a necessidade, nas suas reuniões que fazem na região, leva isso para o órgão que coordena o seu estado. O órgão identifica os problemas que às vezes eles são solúveis no próprio estado, ele não extrapola. Mas às vezes o problema nacional precisa levar a esse nível maior e aí o conselho federativo começa a trabalhar, a estudar e a oferecer ao movimento espírita. Tanto que toda documentação que são orientadora, que chega à casa espírita, ela não tem a obrigatoriedade de cumpri-la. Mas ela pode perfeitamente usar, se achar conveniente. Mas aquilo é um resultado de um trabalho que se originou na casa espírita. Talvez não foi na casa espírita minha, porque eu estou recebendo aquela documentação, já de um fruto de um trabalho de anos e anos. Mas ela foi fruto de uma necessidade identificada no movimento espírita, na casa espírita. Não foi na federativa nem na federação espírita brasileira, que são órgãos coordenadores. Então, nós precisamos entender que a necessidade é da casa espírita. Ela está casa espírita. E o movimento espírita trabalha para estas casas. É necessário que haja esse fluxo, sim. Necessidade, chegar até o movimento e o movimento trazer de volta. Para que isto aconteça, só tem o caminho, a união e a unificação. E se não tiver, não tem o feedback, porque eu tenho 100 casas, 40 dessas, as outras não. E às vezes não são razões várias. Alguns acham que não são as dessas, porque vão ficar submetidos à ordem que a federação vai colocar. É porque desconhecem desde a origem, porque nem se deu o Pacto Auro conhece, para poder entender melhor como funciona o sistema. O Pacto Auro foi aquele evento em 1949, dia 5 de outubro, todo mundo se lembra, não é? Estávamos lá? Mas foi um movimento... Tem 18 artigos, aqueles que gostam de ver vão olhar. É a lei das bases. Foi dali que surgiu toda essa parte. É um trabalho que foi consolidado, que já vinha desde a origem do Espiritismo, em 1857, no Brasil, que resolveu bem cedo, não é? Desde o século passado, ele levou o livro do Télio de Menezes, com o Epo de Aventura, os primeiros santos espíritas, ainda no Brasil, foi na década de 1860, logo depois da... Se me permite, só um atento nessa questão, para a gente entender esse aspecto, é preciso a história. Quem não conhece a história, ele é recorrente, comete os mesmos erros. Vejam só, é rápido, eu não vou tecer aqui, só para melhor compreensão. No ano de 1873, um grupo de espíritos nobres, que hoje nós sabemos, Sayão, Itecu-Sampai, Eser, esses nomes que... A história do Espiritismo no Brasil, que não foi chamado Confúcio. Esse grupo era chamado Confúcio, porque o espírito que se comunicava, ele assim se denominava. Mas sabes que era um espírito muito ligado a Ismael. Esse grupo durou três anos. Mas por que durou três anos? Problemas de um médio, etc., confusão, essas intrigas, o grupo se desfez. Mas foi neste grupo que, em 1873, Ismael deu a sua primeira comunicação. E ele disse, naquela comunicação, a missão do Brasil. É interessante observar como, nesses relatos da história do Espiritismo no Brasil, do movimento espírita no Brasil, o que é que não é contado. É muito interessante perceber isso. Ah, teve lá uma confusão, etc. Não se entra no detalhe, e esses detalhes, muitas vezes, não são colocados porque não convêm. Então, a história é contada de um certo jeito, que é o jeito que interessa. Vejamos. Que, em 1873, Ismael deu a sua primeira comunicação. E ele disse, naquela comunicação, a missão do Brasil. O Brasil, a missão do Brasil é cristianizar. É a terra da fraternidade. É a terra de Jesus. Depois, ele fala, na missão dos Espíritas. A missão dos Espíritas é divulgar o Evangelho, o Espírito e a verdade. Aquele que desejar cumprir este compromisso assumido antes da encarnação, que siga esse palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Onde tiver essa bandeira, eu aí estaria. Então, ele entrou em 1873. Esse grupo se desfez, criou-se um outro. Deus, Cristo e caridade, em outro grupo. Quatro anos, mesmo problema. Criou-se um outro grupo, foi um grupo paternitário. E em 1884 é que a Federação Espírita Brasileira é fundada. No momento que ela é fundada, ela vai vivendo, como todas as casas espíritas que eu ia de janeiro, que a doutrina estava chegando, fazendo a doutrina a cada um do seu jeito. Os anos passam e nós tivemos um fenômeno em 1889, que todo mundo conhece. Muito interessante essa observação. Cada um fazia o Espiritismo ao seu jeito. Isso vale para aqueles que deram um pontapé inicial, a fim de que a Federação passasse a existir. também tinham uma visão própria do que era o Espiritismo. É importante dizer que essa visão não está alicerçada ou, em muitos pontos, ela é contraditória com o que Allan Kardec pensava. Mas isso vai ficar mais claro logo em seguida. Vejamos. Os anos passam e nós tivemos um fenômeno em 1889, que todo mundo conhece. Em 1889 é o ano da proclamação da República. A proclamação da República foi feita em nove anos. Mas, no início do ano, Ismael prepara o grupo para que recebessem a mensagem do Codificador. E o Codificador, através do médico Federico Júnior, ele traz uma mensagem. E ele exorta os Espíritas ao estudo, à caridade e à unificação. Em síntese, a sua mensagem, eu falo sobre isso. É o Codificador desencarnado, dizendo-nos, estudem, amem-se, sejam caridosos uns com os outros, unifiquem-se, não é uniformizem-se, unifiquem-se, naturalmente subjacente à união. 1889, se ele falou aqui. Antes do Sr. Jorge Godinho prosseguir, eu quero já aqui trazer essa comunicação para que a gente observe algumas coisas. Eu não vou ler a mensagem toda. É uma mensagem muito extensa. De cara, ao lê-la, a gente já tem uma impressão esquisita, porque ela é bastante repetitiva. Algumas ideias encontram-se colocadas mais de uma vez. E algo que me chamou bastante a atenção foi o uso de uma expressão que é conhecida pelos kardecistas, não por ser uma expressão familiar a Allan Kardec. Não era uma expressão que Kardec se utilizava para se referir à doutrina. não só não utilizava, como inclusive a contestava, porque ela foi cunhada e utilizada por aquele que foi um dos primeiros e principais inimigos de Kardec. Eu estou me referindo a J.B. Rustam. Vejamos na comunicação do que é que eu estou falando. Olha só, como eu disse, é uma comunicação bastante extensa que não coincide com o pensamento de Allan Kardec em vários pontos, beleza? Eu vou colocá-la aqui na descrição para que vocês deem uma olhada, façam a leitura completa. Mas a expressão que eu estou comentando é essa daqui. Deixa eu encontrar. Bem aqui embaixo. O que se repete mais de uma vez. Sendo assim, a esse pedaço de terra... Cadê? Sendo assim, a esse pedaço de terra foi dada... Aliás, a esse pedaço de terra, a que chamamos Brasil, foi dada também a revelação da revelação. Essa mensagem é esquisita em razão de vários motivos. Nós poderíamos aqui apontar vários. Mas só o fato de Allan Kardec, supostamente, porque tudo indica não ser Allan Kardec quem escreveu essa mensagem. Um suposto Allan Kardec se utilizar da expressão do seu principal inimigo, daquele que foi um dos primeiros a deturpar o seu pensamento, deturpar a doutrina espírita. Essa expressão que Rustam se utilizou, para se referir à sua obra psicografada, no caso, os quatro evangelhos, como sendo a revelação da revelação, Kardec se valer dessa expressão para se referir ao Espiritismo, convenhamos, é preciso conhecer muito pouco a obra de Allan Kardec, o seu pensamento, para atribuir a ele essa comunicação. É preciso conhecê-lo muito pouco para se confundir, para achar que aqui, de fato, foi Allan Kardec quem escreveu essa mensagem. E eu não preciso nem dizer que essa comunicação não foi submetida ao pensamento kardeciano a partir da sua forma de trabalhar que ele nos orienta. não foi implementada em relação a esse estudo nenhuma forma de controle, nenhum tipo de estudo, ou seja, nenhum questionamento, por exemplo, em relação a uma expressão como essa, ou a outras afirmações esquisitas que essa mensagem possui. Ou seja, essa comunicação passou longe de qualquer estudo relativo, por exemplo, à identidade do Espírito comunicante. Então, nós temos uma comunicação que foi recebida e aceita cegamente. Aceita até os dias de hoje, muito embora essa contradição gravíssima. O uso dessa expressão para se referir ao Espiritismo é algo que não faz nenhum sentido do ponto de vista de Allan Kardec. mas do ponto de vista de Rustam é totalmente coerente com a forma de fazer Espiritismo que existia no Brasil nesse período que o Sr. Jorge Godinho está comentando. O pensamento de J.B. Rustam já encontrava eco entre os Espíritas brasileiros, em detrimento ao pensamento de Allan Kardec. Não é à toa que essa mensagem foi bem recebida e ainda é aceita hoje em dia, como nós vimos aí, o Sr. Jorge Godinho fazer referência a esse conteúdo como sendo verdadeiro, como sendo uma comunicação de Allan Kardec. Vejamos a situação em que nos encontramos. A história do Espiritismo no Brasil explica a nossa situação atual. Voltemos à fala do Sr. Jorge Godinho porque, como ele disse, essa mensagem já aponta para aquilo que nós conhecemos. A história de que o Brasil tem uma missão e, no contexto dessa missão que o Brasil precisa desempenhar ou que irá desempenhar, quem é que aparece como sendo a instituição espírita responsável para colaborar no cumprimento dessa missão? Nós já sabemos. A Federação Espírita Brasileira. Pois é. Voltemos à fala do Sr. Jorge Godinho. Não é uniformizem-se. Unifiquem-se. Naturalmente, subjacente à União. 1889. Se falam aqui. Final do ano, Proclamação da República. Novo Código Penal. O que é que o Código Penal contemple? O Espiritismo. Crime. Praticar o Espiritismo. De todas as casas espíritas, foi a primeira vez que os espíritas, por medo, pensaram em se unir. A Federação Espírita foi a única que fez uma carta aberta ao Ministro da Justiça, sendo levada em mãos para conversar com o Ministro da Justiça de que o Espiritismo a prática era de crime. Apesar de não ser mudado o Código Penal, naquele instante, foi autorizado, professado a doutrina espírita, sem que fosse crime. A partir desse momento em que os espíritas convergiram todos e polarizaram o sintoma da fé. porque pensaram-se em união, porque até então cada um estava fazendo a sua coisa do jeito que era. Olha como as coisas são. 1839. Passam-se os anos, 1910, nasce Chico Xavier. 28 anos de idade, 1938. Brasil, coração do mundo, o padre do Evangelho. Os espíritas ficaram todos, teve alguns até que disseram que aquilo era uma ilação da Federação Espírita Brasileira, do Espírito Humberto Campos, disseram até que a Federação combinou com Chico para poder fazer com que a Federação tivesse uma postura e que aquilo não era possível. Aí todos que disseram isso a gente respeita, mas a gente faz uma questão. Antes do Sr. Jorge colocar a questão dele, eu trago uma, que é uma questão que todos vocês já sabem a resposta. Essa obra, quando foi recebida, psicografada, ela foi submetida ao controle proposto por Kardec? Todos vocês que acompanham os nossos vídeos, todos vocês que estudam Allan Kardec, vocês sabem muito bem que não. Essa obra, não foi submetida ao controle ensinado por Kardec. Esse é um fato, mas esse fato não importa, porque para essa mentalidade religiosa, para esse jeito de fazer Espiritismo, que tem origem lá no pensamento de Roustan, como nós estamos vendo, a proposta kardeciana não interessa. Não interessa até hoje, no lugar do controle proposto por Kardec, o que é que se coloca? A autoridade pessoal, que é o que o senhor Jorge Godinho vai fazer agora. Olha só. Campos disseram até que a Federação combinou com o Chico para poder fazer com que a Federação tivesse uma postura e que aquilo não era possível. Aí todos que disseram isso a gente respeita, mas a gente faz uma questão, colocar em dúvida a mediunidade do Chico, colocar em dúvida um Espírito como Emmanuel, colocar em dúvida aquilo que diz o Espírito como Beto de Campos. Vamos pensar nisso? Atenção para o questionamento. Colocar em dúvida, duvidar desses Espíritos, questioná-los, não tem cabimento segundo essa forma de fazer Espiritismo, que não é a forma orientada por Allan Kardec. Por que não existe isso de não questionar? Por que não existe isso de não duvidar de quem quer que seja? Nós já apontamos isso daqui diversas vezes ao longo de vários vídeos. Então, a gente observa essa diferença na forma de fazer Espiritismo, de maneira que esse pensamento aí exposto não coincide com as orientações kardesianas. Digo mais, não só não coincide como entra em contradição. Vejamos. E digo outra coisa, esse questionamento que o Sr. Jorge faz aí, no ano de 2017, não tinha cabimento àquela época, porque a figura de Chico ainda não era essa figura que nós conhecemos hoje a partir dessa construção simbólica. O Chico era um médium que tinha aparecido, mas ainda não era esse santo como é considerado hoje em dia, pelo movimento espírita brasileiro. Ele era um médium e aqueles espíritos até então eram espíritos como quaisquer outros, não eram esses semideuses intocáveis, inquestionáveis. Esse questionamento que ele faz aí é a partir de uma construção simbólica dos dias atuais, mas que não valia para aquela época. Ou seja, tinha-se tudo para aplicar aquele médium e aqueles espíritos à proposta kardessiana. Voltemos à fala. Porque a gente está vendo onde é que tudo isso vai dar na ideia de que o Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho e de que a FEB é a FEB que tem uma importância nesse contexto, claro. com todo o respeito a quem discorda, mas vamos pensar nisso antes de falar bobagem. nós respeitamos, mas é bobagem. Somente em 1949, era a grande conferência do Rio de Janeiro que os espíritas disseram assim, isso está crescendo, nós precisamos nos organizar. Não pode fazer assim. Foi daí que esta grande conferência resultou no trabalho onde a Federação Espírita foi novidada, o presidente Vanturil, à época, colocou aquele parecer, o ponto de vista que era da doutrina da FEB e é o que foi aceito e a partir daí aquela ata de 18 artigos onde o primeiro artigo diz assim, todo espírita tem que conhecer, estudar e vivenciar a obra. Qual a obra é essa? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Se tem algum espírita aqui que não estudou, falou estudar, não é ler, que estuda, lê mais uma vez, que não estudou esta obra, não compreende e não procura vivenciá-la, está fora do contexto. Não vai fazer a unificação. Não vai fazer a unificação. Aquilo que o codificador falou não vai ser atendido. Atenção, aquilo que o codificador falou não vai ser atendido. Perceberam a referência àquela suposta comunicação de Allan Kardec que nós vimos aqui? Aquela suposta comunicação coincide com esse projeto de espiritismo, com esse projeto de país, com esse projeto institucional. Se nós não compreendermos a obra coração do mundo, pátria do evangelho, a gente não vai estar seguindo a orientação do codificador. como se aquela mensagem fosse de Allan Kardec. Não vai fazer a unificação. Não vai fazer a unificação. Aquilo que o codificador falou não vai ser atendido. Então, a partir daí, o movimento espírita se organizou. E nós estamos até hoje nesta luta vivenciando, mas é preciso que essa história seja resgatada à municípia para que nós não repitamos os mesmos equívocos, mas para que nós possamos dar continuidade ao trabalho que não é nosso, que já se iniciou lá por aqueles espíritas primeiros e que nos cabe dar continuidade. Desculpe essa interrupção aqui, mas é apenas o que me veio à mente para que eu pudesse deixar muito claro essa história para nós entendermos mais essa questão. De fato, o senhor Jorge Godinho fica muito claro, fica muito claro, fica bastante esclarecido. Vejamos aqui o texto do Pacto Áureo que ele fez referência. Olha só. Deixa eu colocar aqui logo no primeiro item. Cabe aos espíritas do Brasil porem em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho de maneira a acelerar a marcha evolutiva do espiritismo. Olha só a pretensão. Como se essa obra tivesse sido submetida ao controle ensinado por Kardec. Como se essa obra não tivesse afirmações bizarras. Como se essa obra não fizesse exaltação à violência como nós já apontamos aqui. Obra que estimula o uso da violência no contexto político, político, numa clara manipulação ideológica, sem contar as suas inúmeras contradições doutrinárias. Mas convenhamos, contradição doutrinária é o que menos importa. Para encerrar, para encerrar o vídeo, vale lembrar que, até um dia desses, o Rustam era referenciado no Estatuto da Federação Espírita Brasileira. A obra de Rustam era referenciada no Estatuto da FEB. Esse fato por si só já diz tudo. Beleza? Era isso. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!